O STJ decidiu que um assaltante que iria roubar uma casa chegou a quebrar o corrente do cadeado e chegou a danificar a fechadura da porta, mas foi surpreendido antes por policiais e, portanto, não conseguiu fazer o roubo. Na verdade, estava ainda em fase preparatória, ou seja, sequer tentou o assalto. Isso é um conceito em direito chamado intercriminis, que são os passos que a pessoa faz para cometer um crime e nem sempre o cara é punido nessa situação. Resultado, nesse caso, o cara foi absolvido porque ele nem tentou o crime na visão desses juízes. Mas será que não tentou? Não? O cara não quebrou a corrente? Não fuçou na fechadura ali? Afinal, quando é que começa o roubo? E na ética libertária? Como é que isso é tratado numa justiça libertária sobre a visão libertária? Vamos detalhar esses pontos todos. Essa notícia foi sugerida por Jornal Acapso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Você sabe que no Código Penal brasileiro existe a figura do crime tentado. Você é punido se você tentar praticar um crime, mesmo que você não consiga praticar aquele crime. O que faz sentido. Se a pessoa atira na sua direção tentando te matar, errou, não acertou você, você não morreu. Ok, mas o cara tem que ser punido. O cara tentou te matar. Então o crime tentado é punido também pelo Código Penal. Existem algumas reduções na pena, mas é punido tal como o crime consumado. O crime que realmente a pessoa conseguiu levar a cabo. E faz todo o sentido do mundo. Agora, existe uma questão nessa história toda que é o chamado intercriminis. Que é o caminho do crime. É o que o assaltante ou o criminoso faz para consumar aquele crime, para realizar aquele crime. E aí que tem uma parte interessante que é. Ele só é tentado o crime quando ele começa de fato a realizar a ação do verbo que é o crime. Então, olha só que coisa, né? A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que para configurar a modalidade tentada de um crime, é preciso que o agente comece a praticar a ação descrita pelo verbo correspondente ao núcleo do tipo penal. Caramba, direito, o pessoal adora botar essas coisas assim. Ou seja, se ele estava sendo acusado de roubo, de tentar roubar alguma coisa, ele tinha que ter tentado roubar aquela coisa. Como ele estava só tentando entrar no recinto, forçar a porta, quebrar a corrente, ainda não começou a roubar. Então, não foi tentado o crime na visão dessa quinta turma do STJ. Com esse proibimento, eles acabaram inocentando dois homens da condenação por tentativa de roubo. Eles foram flagrados pela polícia com uma arma de fogo após romperem o cadeado e destruírem a fechadura de uma residência com o objetivo de roubá-la. Ou seja, a polícia conseguiu a confissão deles que eles iam roubar a casa. Eles quebraram o cadeado, forçaram a fechadura, mas não tinham entrado ainda na casa quando a polícia chegou e interrompeu a coisa toda. E até aqui, o que acontecia? Eles estavam sendo acusados, ou tinham sido condenados, por roubo tentado. E iam cumprir pena, mas daí o Ministério Público recorreu e daí a quinta turma disse que não. Para configurar o crime tentado, tem que entrar na terceira fase do Iter Criminis, a execução do crime. E eles ainda estavam nos atos preparatórios. Eu sei que para você que não é da área do direito, isso parece uma coisa escabrosa, mas vamos entender esse negócio aqui. Por que isso é uma coisa importante? Isso tem efeitos também do ponto de vista da ética libertária. Então, olha só. Vamos dar uma entendida aqui, voltar atrás e entender o que é Iter Criminis. Iter Criminis, como eu disse, é o caminho do criminoso. Quando a pessoa comete um crime, ela tem pelo menos quatro etapas. Existem alguns autores que falam em cinco etapas e coisa e tal, mas é menos importante. Tem quatro que são fundamentais. Quais que são as etapas? Primeiro, é a fase da cogitação. Se é um crime doloso, se é um crime que o cara faz porque ele tem interesse em fazer aquele crime, em algum momento ele pensou em fazer aquilo. Ele cogitou se ele iria entrar na casa ou não. Será que essa casa aqui tem dinheiro ou não tem? Será que eu entro ou não entro? Vale a pena arriscar a roubar essa casa? Será que o dono da casa tem armas lá dentro e daí pode me atingir, pode se defender e me matar? O ladrão pensa nisso. Se acha que ele não pensa, é lógico que ele pensa. Ele fica matutando ali, né? Mas aí viu que a casa tinha lá um lula livre, não sei o que lá, né? Lula lá e coisa e tal. Então é da esquerda, não gosta de arma, tranquilo de entrar. Beleza, vou roubar a casa do cara. Entendeu? Então tem essa fase da cogitação, que o cara pensa em fazer o crime. Essa fase, por definição, não é punível. Porque está na cabeça da pessoa ainda. Ela pode até estar pensando em fazer aquele crime, mas não fez nada ainda, né? Existe uma segunda fase, que é chamada a fase de preparação. Em que o cara vai, o assaltante, o ladrão, o criminoso, vai se preparar para fazer o crime. Então, por exemplo, ele vai comprar uma roupa escura, sei lá, ou vai arrumar, de alguma forma, uma roupa mais escura para andar à noite. Vai comprar um pé de cabra para arrombar a porta, ou vai pegar emprestado com alguém. Enfim, vai comprar uma arma, vai arrumar uma arma, vai chamar um parceiro para fazer o roubo com ele. Isso já são ações que ele está tomando, não está mais na cabeça dele. Já está no mundo físico, já está acontecendo no mundo real. Só que ele nem começou aí, nem chegou lá na casa da pessoa ainda. É fase de preparação. E daí, existem até algumas situações de fase de preparação que são puníveis, tá? Mas, via de regra, não são puníveis também. Se você está se preparando para fazer um crime e você é pego e descobre isso, na maior parte dos casos, você não é punido. De novo, tem um asterisco nisso daí, tá? Tem alguns casos que sim. Por exemplo, se você estiver preparando um explosivo, se você estiver com arma ilegal, enfim. Tem algumas situações, o caso que ele fala aqui é associação criminosa, formação de quadrilha. Algumas situações da preparação já são puníveis, mas a maior parte não. Então, via de regra, preparação para fazer um crime também não é crime. Você não é punido por isso. Aí, então, um belo dia, você vai lá com o seu parceiro e vai começar realmente o roubo, né? Vai realmente roubar a coisa. E aí que a coisa fica estranha. Por quê? Se você começar o roubo, é a terceira fase, é a execução. Fase da execução. É a terceira fase em que você vai efetivamente tentar aquela coisa. E o que acontece nessa situação? Nem sempre você consegue, né? Roubo, acontece isso. Às vezes o cara é um petista, mas aí ele, por algum motivo, tem arma em casa, né? Enfim, aí você não consegue consumar o seu assalto, né? Mas aí, essa é a ideia. Em que ponto termina a fase de preparação e começa a fase de execução? Por quê? Pela lei brasileira, se já começou a fase de execução, já não é mais preparação, vocês já estão agindo para cometer o crime, aí isso já é punível. Na execução já há punição. Mesmo que você não consiga roubar, você tem o roubo tentado. Você não consiga matar a pessoa, você tem o assassinato, o homicídio tentado. Enfim, você pode tentar as coisas e tentar estuprar a menina, mas você é broxa, não conseguiu. Você tentou, pô. Então, já tem tentado ali na coisa, né? Então, a fase de execução, a terceira fase, já é punível. Aí que vem a questão. Se a segunda fase, via de regra, não é punível e a terceira fase é punível, onde é que acaba a preparação e começa a execução, né? Só para complementar, a última fase é a consumação. Quando você efetivamente completa a coisa, você pegou, vamos supor, no caso que era um roubo, eles planejavam entrar na residência da pessoa e roubar objetos de valor, o cara pegou lá a televisão, pegou o aparelho de som, botou debaixo do braço e saiu da casa, pronto. Aí consumou, foi a última fase. Mas então, a terceira fase é o roubo, quando eles realmente foram lá fazer a coisa. E aí que fica essa questão, porque olha o entendimento estranho do STJ. No momento que você está arrombando a porta, quebrando o cadeado para entrar numa casa, isso, na minha visão, já é a execução do roubo. E não é só na minha visão, não, tá? Essa questão dele aqui não tem jurisprudência dominante sobre o tema. Tem juízes que consideram de um jeito, tem juízes que consideram de outro. Para o entendimento desse pessoal da quinta turma do STJ, só quando eles estivessem começando a tentar realmente roubar alguma coisa. Eles não estavam. Eles podem até ser condenados pela invasão de propriedade, né? Ou seja, invasão de domicílio. Eles estavam invadindo o domicílio. Isso eles tentaram. Isso é tentado, porque eles estavam tentando entrar no domicílio da pessoa. Agora, o roubo em si, não. Porque eles não chegaram a tentar pegar a coisa, não chegaram a tentar fazer alguma coisa lá dentro. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é isso. O crime que houve aqui foi a invasão a domicílio tentado, mas não o roubo tentado. E fica essa questão, né? Em que ponto termina a preparação e começa a execução do crime? É uma questão realmente que não dá para saber. Eu, nisso daqui, eu votaria que os caras estão tentando roubo. O objetivo deles é o roubo. O dolo deles é roubar. Então, mesmo que isso não é preparação mais. Eles já estão agindo contra a vítima. A vítima já teve prejuízo ali naquele momento, né? Enfim, e na ética libertária? Como é que isso funcionaria? Em que momento deixa de ser uma preparação para um crime, que em tese ainda não é punível, não seria punível, e começa a ter, justamente, a execução do crime. E na ética libertária, mais uma vez, a fronteira disso daí é a propriedade privada. Você começa a cometer uma agressão ou um crime quando você adentra a propriedade privada da pessoa, inclusive no caso de um assassinato, né? E lembra, na ética libertária, você agredir a propriedade privada de uma pessoa, é você usar violência contra essa propriedade privada ou ameaçar, usar violência contra a propriedade privada, sendo que essa ameaça precisa ser imediata, real, factível, naquele momento. Então, nesse caso aqui, não teria dúvida. No momento que eles quebraram o cadeado ali, eles já estão agredindo a propriedade privada do dono daquela casa, né? Já houve uma tentativa ali, né? É lógico, a gente sabe, na ética libertária, não existe a questão de punição estabelecida. Ela não funciona na base do código penal, em que você tem cada crime e quantos anos de cadeia você vai ter. Que foi aquela ideia lá do Hammurabi, lá atrás, inventou esse troço. Até hoje o pessoal usa a ideia do Hammurabi, até hoje, né? E não é assim. O que você tem, no caso da ética libertária, é o estopel. A pessoa, se ela invadiu a sua casa, isso significa que ela aceitou que você pode agredir a propriedade privada dela de forma proporcional ao que ela fez com você. Então, você pode, em tese, e eu sempre ressalto isso, autotutela não é possível, mesmo na ética libertária, mas essa pessoa autorizou, de certa forma, que você avance sobre o patrimônio dela para tirar de lá os prejuízos que você eventualmente tenha tido, não apenas pelo que você quebrou, não é só o preço da corrente, o preço da porta, mas também por sua agressão à propriedade dela. Então, o ideal, nesse caso, na ética libertária, é que a sua agência de segurança privada vai entrar em contato com a agência de segurança privada da pessoa que fez isso daí, ou então vai entrar em contato diretamente com a pessoa e vai usar a violência para tirar dinheiro dela proporcionalmente ao prejuízo que ela causou a você e a pena, a indenização compensatória e a indenização punitiva dando esse dinheiro para você, talvez com uma taxa da agência, deve ter uma taxa nisso daí, mas fazendo dessa forma, impedindo que esse criminoso volte a atuar. Dependendo da agência de segurança, pode incluir prisão também, eu já falei para vocês, prisão é um negócio que é altamente antieconômico, eu sinceramente acho que é perfeitamente viável uma sociedade em que todas as punições sejam monetárias, mas pode ser que tenha uma agência de segurança com prisão, não há nada que impeça isso, ou até com punições mais graves, mas é aquilo que eu falo, a tendência na ética libertária, a visão é justamente que a economia domine a definição das coisas, e daí você ter uma coisa que custa mais caro ou que dá mais trabalho, é meio complicado, provavelmente a questão monetária vai ser realmente o que vai dominar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.